Cara, olha isso, ela mata muito rápido. O que tá acontecendo aqui? Opa aí pessoal, beleza? Aqui é o Tomazinho, hoje com mais um vídeo que eu vou dando mobile aqui no canal. Estamos com mais um episódio da série Customização e hoje, novamente, eu estudei e criei a melhor classe pra BK57, uma arma que foi buffada nessa temporada e muita gente voltou a utilizar ela. E, mano, eu criei uma classe que, meus amigos, tá muito roubada, muito boa de se jogar. Então, deixa o like, escreva o canal e bora lá que, velho, tô muito ansioso. Bom, sem muita enrolação aqui na boca, eu coloquei o compensador leve, o WC, que vai dar o contorno de recuo vertical pra sua arma e vai dar também estabilidade de recuo lateral, que agora não é assim o tão problema da BK57. Tiraram aí o recuo lateral dela, o horizontal dela, então melhorou muito essa arma. Vai sim perder velocidade de mira e presão da dispersão de balas ao mirar. Porém, pode ficar tranquilo que já já vamos recuperar esses dois atributos, que é claro, é muito importante pra qualquer arma, inclusive pra BK57. Aqui no cano, eu coloquei o cano leve estendido, o MIP, que vai dar a presão da dispersão de balas ao mirar, não deixando sua arma espalhar tanto o tiro. E vai dar também alcance do dano, que é claro, é muito importante pra basicamente qualquer arma do game. Vai sim perder velocidade de mira, porém pode ficar tranquilo, que já já vamos recuperar esse atributo, que é claro, é importantíssimo pra BK57. No Lazy, como basicamente todas as minhas armas, eu coloquei o Lazy OWC Tática, que vai dar mais velocidade de mira e mais presão da dispersão de balas ao mirar. No acolpamento, que na minha opinião não podia estar faltando, eu coloquei o empunhador Strike, que vai controlar aí o recuo vertical e vai dar mais presão da dispersão de balas ao mirar, beleza? E pra finalizar aqui no cabo, eu coloquei o fita aderente pontilhado, que vai dar mais velocidade de mira, deixando sua abertura de mira muito rápida. E vai dar também velocidade ao atirar enquanto corre, que velho, é muito top esse atributo. E é basicamente isso, dano 42, pressão 58, alcance 56, cadência 66, mobilidade 67, controle 77 de controle. Vocês podem perceber que os principais atributos que eu foquei foi o controle e mobilidade, depois a gente tem que lembrar que ela é uma R, tá ligado? Então a gente tem que ter um controle muito grande da arma. E vocês podem perceber também que, mano, a mobilidade dela pode lutar tão grande aqui nas estatísticas, porém, pra vocês vão ver no game, velho, ela tá com uma abertura de mira muito top. E antes, mano, eu quero estar mostrando pra vocês uma variação dessa classe, tá ligado? Em vez do cano leve excedido no MIP, você que gosta de muita velocidade, você pode vir aqui, ó, e colocar o cano leve, curto o MIP, beleza? Vai perder alcance, vai perder controle, eu não curti, beleza? Não é que não curti, ficou bom também, porque a abertura de mira fica muito mais rápida, porém, eu prefiro ali, ó, ter um alcance maior e o controle também um pouquinho melhor, tá ligado? Então, essa aí é uma variação pra vocês, beleza? E é claro que a gente vai manquear agora, e, manos, vambora que tá muito top, velho. É só essa só pra vocês verem, vambora, molecada. E let it go, moleque, cara, caímos aqui no mapa Firehand de dominação, moleque. Vambora, cara, você vai perceber que, manos, essa arma aqui, quando deram o buff dela, o principal problema dela antes era o recuo horizontal da arma, tá ligado? Eles foram lá e tiraram, entre aspas, tiraram aí esse recuo dela. E, manos, tá muito top agora, lembrando, como sempre, jogando sem assistência, beleza? Então, se eu opinar é por causa disso, né, cara? Vocês estão ligados. Olha a abertura de mira dela. Tá, cadê os caras? Caraca, os caras não deixaram pra mim, não. Mudaram até o som dela. Já foi. Olha isso, mano. É basicamente mirar e atirar, tá ligado? Ela treme um pouquinho sim, beleza? Porém, isso já é da arma, mano. Tá de sniper, cuidado aí. Vou avançar um pouquinho na base deles. Tá muito parado essa partidinha aqui, hein. A gente tem que pegar esse ponto aí. Ferrou. Ferrou, acabou a bala, eu mosquei, mano. Eu atirei antes. Filha da moeda, é esse penda. Caraca, o time perdeu o B, mano. Que isso? Cara, olha isso. É muito gostoso de jogar com ela, velho. É muito de boa. Olha isso, velho. Você tá doido? Vambora, vambora. Bora, time. Pega esse B aí, velho. Pega esse B, pega esse B, pega esse B, pega esse B. Boa. Vai, carrinho. Let it go, carrinho, let it go. Eita, se eu morresse pra esse cara. Ai, eu tava deitado já, hein. Que isso? Pega esse C, pega esse C, pega esse C, gira, time. Bora virar esse respawn aí. Boa. Tô gostando, tô gostando, cara. Tá muito bom de jogar com ela. Se tiver ouvindo o barulho de cachorro, peço desculpa pra vocês. E meu cachorro tá latindo aqui. Opa, apnei um pouquinho. Já foi. Ela mata muito rápido, cara. Ela mata muito rápido. Ah, velho. Será que não deu tempo de matar o cara? Não, não. Agora, deixa eu ver se tá... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Vou ver. A pergunta é como que eu tô em último, né? Se eu tô com oito barra quatro, os caras tão com o cinco barra... Dois oito. Tudo bem, vambora, vambora. Importa mostrar uma classe pra vocês. Deixa eu subir aqui, ó. Tchau, esse cara tá bravo. Ó, tem o cara de escudão ali, velho. Tá. Vamos pegar esse B aí, né? Cara, olha isso. Ela mata muito rápido. A gente tá avançando um pouquinho aqui. Ei, mano, mano. Novamente, eu tô sem assistência, beleza? Então se eu tô conseguindo... Controlar aqui sem assistência... Imagina vocês aí com assistência, boladamente. Fennec não, vem não. Ah, velho, eu ia usar o carrinho. Cara, vem de fennec pra servir de mim, irmão. Que é... Bora aqui, bora aqui. Porra, eu sou mais rápido que o carrinho. Tá, pega. Vocês daram o meu carrinho. Ah, roubei aqui o nome, irmão. Não roubei aqui o nome, mano. Ah, velho, mentira, hein? Esse daí foi mentira. Mano, como é que eu tô em penúltimo, velho? Eu tô encasquetado com isso, velho. Calidade de QQ9. De perto também, contra QQ9, não tem como, né? Caraca, os caras não deixaram um pra mim, mano. Tamo com 12-7, tamo jogando bem. O cara aqui em cima. Ai, mano. Quase morri por causa do fornei. Ah, moço. Caraca, mano. Que arco o cara tá... Esse é imortal, hein, velho. Que isso? Só segurar, time. Só segurar. Deixa eu pegar esse B aqui. Esse A, quer dizer. Vou ficar na maldade aqui, mano. Vou ficar na maldade. O que é que se veio? Boa. Ah, mas eu sou muito azarado, velho. Parece doido uma vez, irmão. Caralho, bora, time, bora, time. Foi. Ih, perdeu um B. B não. Brota pro Luger, não. O cara tá de fenec. Ganhamos, é nossa, filho. Vou cavarar o cara aqui. Não deu muito certo. Nossa, é nossa, filho. Ficamos em terceirão ainda. Let it go. Let it go, mano. Tá muito bom de se jogar com ela, tá ligado? É muito de boa de segurar o recorde dela. Ela treme um pouquinho ainda, beleza? Ela treme-se um pouquinho ainda. Porém, essa classe que conseguiu estabilizar ela muito, tá ligado? Mesmo que temos uma abertura de rir muito rápido. E é isso, mano. Espero que você tenha gostado. Deixa o like e inscreve no canal. Rumo aos 8 mil. Nossa meta é chegar a 10 mil aí. Até acabar o ano. E é isso. Falou, Z. Fui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis.